UOL Entrevista. Aqui você ouve na íntegra as entrevistas feitas por repórteres do UOL com artistas, políticos, empresários e muita gente interessante. Boa tarde. A gente recebe aqui hoje, no estúdio UOL Folha de São Paulo, o senador Renan Calheiros. Muito obrigado, senador, pela presença. Ao meu lado, nessa entrevista, eu sou o Henrique Sondi Andrade, repórter do UOL. Está o Ricardo Della Coleta, repórter da Folha de São Paulo. Senador, a primeira pergunta é sobre a Lava Jato. As matérias que o Intercept publicou recentemente, com base nos diálogos que foram vazados, enfraqueceram a Lava Jato de uma forma geral. Não só a figura do hoje ministro Sérgio Moro, mas também a própria operação. A pergunta que eu faço é a seguinte, considerando tudo que foi revelado nas reportagens, quem o senhor considera que cometeu o erro mais grave? Sérgio Moro, o procurador de Otandallion, ou as Cortes Superiores, o que inclui o STF? Acho que nós tivemos muitos erros, algumas omissões, e acho que os diálogos da Vaza Jato falam o si só. Eles precisam ser investigados, claro, porque se não houver uma responsabilização, uma punição para aqueles que cometeram crimes e extrapolaram seus limites, isso vai acabar estimulando novas práticas e acontecerá em favor da impunidade. Eu até vi outro dia uma entrevista do presidente da Câmara que falou que é zero a chance dele fazer uma investigação parlamentar do conteúdo do The Intercept Brasil. Eu acho isso um erro. O presidente da Câmara tem acertado bastante, bastante, mas a comissão parlamentar de inquérito, a comissão legislativa extraordinária, ela só se justifica quando aquele determinado fato, que é a questão do The Intercept, neste caso, não está sendo investigada pelos órgãos competentes. Aí, quando isso não está acontecendo, tem que se fazer pelo Congresso Nacional, ou pela Câmara, ou pelo Senado, ou por uma comissão mista, mas isso não pode ficar impune. Essas pessoas precisam ser exemplarmente punidas. Eu acho que a responsabilidade maior é do Moro porque era o juiz. E, de acordo com os vazamentos, comandava o Ministério Público. Mas isso aí é uma coisa generalizada, porque está claro que era um projeto de poder, um projeto político com financiamento através de dinheiro público para uma fundação de Curitiba, quer dizer, e outras coisas mais. É difícil dizer quem tem mais responsabilidade. Eu entendo que todos têm responsabilidade, sim. Agora, senador, o senhor, em 2016, enquanto presidente do Senado, ao lado até do então juiz Sérgio Moro, o senhor chegou a dizer que a Lava Jato era sagrada. O senhor mantém essa opinião que o senhor expressou em 2016, ou isso fez o senhor mudar de opinião, essas revelações que saíram agora? Não, olha, Ricardo, eu sempre defendi a Lava Jato. E sempre defendi qualquer investigação. Acho até que a investigação é uma oportunidade para que o agente político que é vítima dela possa esclarecer fatos. E até mesmo fazer a prova negativa, que é a mais difícil das provas. A Lava Jato, ela trouxe para o Brasil avanços civilizatórios. Mas nem isso justifica a extrapolação de limites, os abusos, as torturas, o fato como eles igualaram inocentes e culpados. Essas coisas não se justificam. Por isso que, como presidente do Congresso Nacional, eu denunciei esses fatos, esses abusos, em todos os momentos, propus a lei como autor de abuso de autoridade, afinal e ao cabo aprovada, fiz debate público, levei o Moro para o Congresso Nacional em algumas oportunidades para discutir tudo isso. Quer dizer, e desde que eu fui ministro da Justiça, eu defendi a delação premiada como um instrumento insubstituível no combate ao desvio de dinheiro público. Mas tem que regulamentar. Eu mesmo fui investigado pelo Janot, depois ele pediu a minha prisão por obstrução à Justiça, porque eu disse, numa determinada gravação que eles apanharam, que era preciso regulamentar a delação premiada. Ora, eu não podia, como parlamentar, defender a regulamentação da lei, queriam me prender por isso, porque eu estaria obstruindo a Justiça? Logo eu que tinha feito a lei. Aliás, o Brasil, Ricardo, foi o país que mais avançou na disponibilização de leis de enfrentamento à corrupção. O Moro sabe disso, mas o Moro nunca reconheceu, porque o Moro tem uma formação e demonstra isso, comprova isso, pelo que escreveu, pelo que decidiu, pelo que falou, uma formação intelectual fascista. Fascista. Então, só isso justifica o que ele fez na eleição, na prisão do Lula, na condenação sem prova, na interferência no processo político, na revelação da delação do Palocci na semana da eleição, depois de rejeitada pelo próprio Ministério Público. Só essa formação explica tudo isso. E depois ter vindo para o governo exercer o cargo de ministro da Justiça. Ainda na questão da responsabilização, pelo que eu entendi, o senhor é favorável a uma CPI para investigar a Lava Jato? Desde que esses fatos do The Intercept não sejam investigados pelos órgãos competentes. Pelo Conselho Nacional do Ministério Público, pelo Conselho Nacional de Justiça, pelo próprio Supremo, pelo STJ. Mas como funcionaria uma CPI nesse caso? Seria em parceria com esses órgãos? Você pode, em comissão parlamentar de inquérito, você pode requisitar a parceria da própria Polícia Federal, ter a colaboração de setores do Judiciário. A comissão parlamentar é excepcional. E só nessa excepcionalidade deve existir. Na entrevista aqui ao UOL e à Folha de São Paulo, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, falou que a chance de se ter uma CPI dessa natureza é próxima a zero. Exatamente. Como é que o senhor avalia essa? Eu acho que isso é um grande equívoco dele, porque, em outras palavras, isso significa a Câmara se eximir do cumprimento do seu papel. Em favor, neste caso, da impunidade, que, em hipótese nenhuma, pode ser, deve ser protegida. Mas o senhor vai defender, por exemplo, que o Senado tome a dianteira? Porque o Senado também pode abrir uma... Se não houver a investigação por esses órgãos competentes, eu vou sim. E acho que o Senado não deve se eximir do cumprimento desse papel. Senador, o senhor citou agora o ministro Sérgio Moro. Eu queria saber como o senhor avalia a atuação do ministro Sérgio Moro respondendo aí sobre a questão das suspeitas de caixadores de candidaturas varanjas do PSL. O ministro Sérgio Moro publicamente defendeu o presidente dizendo que não havia no processo qualquer coisa que o ligasse a essa suspeita de caixa 2. O senhor considera que esse é o papel do ministro da Justiça? O senhor acredita que, ao dizer isso, ele mostrou ter acesso a informações de procedimentos que deveriam ser sigilosos? Eu acho que o Sérgio Moro, ele tem errado bastante, com todo respeito. Ele tem, no Ministério da Justiça, defendido práticas que contrariavam quando era juiz. Pelo menos dizia contrariar. Quer dizer, acho que a sua vinda para o ministério acabou definindo um retrocesso do ponto de vista institucional. Ele começou o governo querendo legislar por decreto, defendendo essa possibilidade. nunca teve uma concepção clara da separação dos poderes. Depois de defender como juiz as dez medidas de combate à corrupção, que, dentre outras coisas, queria acabar com habeas corpus, ele mandou para o Congresso Nacional um pacote anticrime que, ao invés de coibir, estimula, dá direito para matar, faz salvaguardas, que em nada vai ajudar na redução da criminalidade. Aliás, uma outra farsa é essa coisa de dizer que a diminuição do número de homicídios no Brasil é consequência do trabalho do Moro no Ministério. Não, não é. O Moro, na verdade, foi um retrocesso que acabou, inclusive, com o único avanço que nós tínhamos tido nessa área, que era a criação do Ministério da Segurança Pública. Mas é o que o senhor acredita, por exemplo, essa redução que o ministro, redução de violência que o ministro defende como resultado das suas políticas? Porque há um enfrentamento ao crime em cada estado. Isso hoje, no âmbito dos estados e da federação, é a política de estado. Alagoas mesmo era o estado mais violento do Brasil. Para você ter uma ideia, Alagoas tinha um número absurdo de 70 homicídios por cada grupo de 100 mil habitantes. O segundo colocado na época era o estado do Pará com a metade. Então, Alagoas reduziu isso. Hoje, não tem mais nenhuma cidade do estado entre as cidades mais violentas do Brasil. Maceió era a capital mais violenta do mundo. Então, isso é um reflexo, uma resposta ao porquê de Alagoas ter elevado tanto, mesmo na crise, o recebimento de turistas. Foi muito em favor dos resultados que obteve na segurança pública. Senador, o Sérgio Moro chegou ao Ministério da Justiça e Segurança Pública como um quadro técnico. Era um ex-magistrado que assumiu o ministério, entrou para o executivo e foi alçado à condição de super-ministro do governo Bolsonaro. O senhor considera que diante de todos os fatos que ocorreram nesse ano e da própria postura do Moro em relação a esses fatos, ele hoje é um quadro muito mais político do que técnico? Ele está despojado hoje de qualquer condição técnica. O Moro hoje é mais do que nunca um político. Quando ele era juiz, ele era um político enrustido. Ele liderou um projeto de poder à substituição da política convencional. Quer dizer, ele hoje é um político e tem errado bastante, porque depois do vazamento do The Intercept fica difícil falar do Moro. Os diálogos falam por si só, falam muito mais do que qualquer um poderia falar. Mas eu acho que o Brasil se prepara para votar uma quarentena exemplar para impedir na prática em favor da democracia e da representação a participação desses agentes públicos que ou nos juizados ou nas delegacias de polícia ou no ministério público se apoderaram das suas funções para destruir reputações e para serem candidatos. Isso não acontece em nenhum lugar do mundo e precisa voltar a ser disciplinado no Brasil. é preciso aumentar a quarentena para que essas coisas não continuem a prosperar. Senador, as suas críticas agora, por exemplo, à Lava Jato que o senhor acabou de externar ao instrumento da delação, elas não podem ser interpretadas também como queixas de alguém que foi citado em diversas vezes em delações? É uma forma do senhor se defender também das investigações das quais o senhor foi alvo? As pessoas fazem essa interpretação, mas é uma interpretação errônea. Isso era uma tentativa para me paralisar, para me inibir em qualquer tentativa de aperfeiçoamento da legislação. Disseram isso quando eu apresentei o projeto de lei de abuso de autoridade, disseram isso quando eu apresentei o projeto de lei para conter os grandes salários no serviço público, disseram isso em alguns momentos. O que é que aconteceu na verdade? Eu era o presidente do Congresso Nacional, havia um projeto para destruir a política como um todo. Não havia como na prática destruir a política sem destruir quem estava sentado ali na cadeira do presidente do Congresso Nacional. Essa gentalha me investigou 25 vezes por meras citações, por ouvir dizer, por interpretei, por induzir. Muitos desses delatores sequer me conheciam. Aliás, a imprensa, em toda, a imprensa nunca silenciou totalmente. Em alguns momentos, a imprensa divulgou. Por exemplo, o Anselmo, por ocasião, Anselmo Góes, por ocasião da delação da Odebrecht, ele disse que a mesma pergunta foi feita aos 77 delatores. O que é que você sabe sobre o Renan Calheiros? Eu fui investigado até porque defendi uma constituinte para fazer a reforma política. Para você ter uma ideia, Ricardo, o Supremo Tribunal Federal já arquivou 17 pedidos de investigação contra mim. Eles nunca conseguiram me colocar como réu da Lava Jato. Nunca. Nunca. Mas eu sempre respondi dessa forma. à luz do dia, com coragem, apresentando os números, os fatos. Desde 2007, eles me investigam, me colocaram de cabeça para baixo, me chacoalharam. Nunca caiu do meu bolso um centavo sem origem. Eu tenho uma vida totalmente transparente. Por isso, tive condições de fazer esse enfrentamento que, mais do que nunca, precisa ser feito agora para que essa gente, como eu disse, seja responsabilizada. E um dos enfrentamentos que o senhor travou frequentemente no Senado foi em relação ao procurador Deltan Dallion. O senhor é um dos críticos mais contundentes do Deltan. Considerando todo o desgaste que ele teve com os vazamentos do Intercept, enfim, todos os fatos recentes, o senhor considera que ele ainda é um ativo da operação ou ele hoje mais atrapalha do que ajuda? Ele é um caso típico de como a vaidade pode prejudicar alguém. Ele fez sempre ali um jogo, defendeu sempre a necessidade de um procurador ser candidato ao Senado em cada estado, deu sempre uma conotação político-partidária. Eu entrei com uma representação contra ele no Conselho Nacional do Ministério Público, que foi aceita por militância político-partidária. Isso é a primeira vez que alguém consegue provar a participação político-partidária de um procurador. O que é que ele fez? Não, ele fez campanha contra o Renan na candidatura à presidência do Senado? Não, não só isso. Desde as eleições em Alagoa, que ele posta vídeos, recomenda votos em outros candidatos, faz campanha, tuita pessoas que falam mal de mim, quer dizer, depois entrou com um pedido de voto aberto no Supremo Tribunal Federal, quando o Supremo decidiu contrariamente, ele disse que aquela decisão era uma decisão em favor da impunidade no Brasil, quer dizer, o Ministério Público não pode fazer isso. Nós tiramos o Ministério Público do papel, nós garantimos na prática, até com recursos orçamentários, a autonomia financeira do Ministério Público, criamos o Conselho Nacional do Ministério Público, aparelhamos de todas as formas, mas para que ele seja o dono da ação penal, o representante da sociedade, ele não pode jamais funcionar como alguém que quer destruir a política e elege algumas pessoas para serem multi-investigadas. No meu caso, como eles não tinham nada, não tinham fato sequer, não tinham fato sequer, eu demonstrei que nas minhas contas durante os últimos 15 anos não tinham um centavo que não fosse das origens comprovadas no imposto de renda, eles quiseram passar a ideia para o Brasil, passaram, de que eu era um multi-investigado, então esse aí deve ser condenado não por tal crime que cometeu, mas pelos inquéritos que respondem, quer dizer, isso é significativo do Brasil das sombras que nós vivemos aí nos últimos cinco anos. Senador, vários agentes políticos aqui em Brasília, pessoas da imprensa que acompanham, fazem a especulação sobre se o ministro Moro tem pretensões políticas mais além do cargo que ele ocupou hoje. Eu queria saber na opinião do senhor, o senhor considera, por exemplo, que o ministro Moro tem um projeto de se lançar candidato a presidente da república, o senhor acredita que isso está sendo avaliado por ele nesse quesito? Eu acho agora que ele age como alguém que está ali na beira de um vulcão que começa a ter uma irrupção. Eu acho que ele está sem saber muito o que fazer, porque ele vai ter que se explicar de muitas coisas inexplicáveis, muitas coisas inexplicáveis. Que ele teve projeto político que já pensou em ser candidato a presidente da república, sim, que depois aderiu à campanha do Bolsonaro, sim, porque o Bolsonaro representava circunstancialmente a mudança, a nova política efetivamente, se submeteu a como juiz influir na eleição, a tirar o Lula do processo político. Então, ele é evidente que pensa nisso, mas ele agora pensa mais em como vai sair dessa situação e manter esse posto honroso de ministro da justiça depois de ter sido escancarada a tentativa de aparelhamento do COAF, da Polícia Federal. A Polícia Federal, ela sempre teve seus órgãos e suas direções, falo isso como alguém que a chefiou num determinado momento, técnicas de pessoas que estavam ali talhadas para exercer aquelas funções. Ele, quando chegou no ministério, ele nomeou nas funções diversas da Polícia Federal e do Ministério as pessoas que participaram da Operação Lava Jato, agora, infelizmente, sob suspeição. Essa coisa da receita, agora, esses auditores sendo pegos com dinheiro na conta, participaram de um jogo político de subtração de dinheiro, de corrupção, a maneira como a Lava Jato instrumentalizou a receita federal, quer dizer, isso tudo é insustentável. e não há como não dar uma resposta à sociedade sobre o que aconteceu. Senador, a gente tem escutado nos bastidores do Senado muitas reclamações, principalmente do grupo que era aliado ao presidente Davi Alcolumbre, pelo fato dele ter se aproximado do senhor nesses últimos meses. Isso ficou muito claro quando o Davi convocou uma sessão conjunta, inesperada, para poder votar os vetos do projeto de abuso de autoridade e na ocasião esse grupo apontou que o Davi estaria traindo e se aproximando daqueles que ele combatia quando decidiu se candidatar à presidência do Senado. Queria perguntar para o senhor o seguinte, o senhor se considera hoje uma espécie de tutor ou consultor informal do presidente Davi Alcolumbre? Absolutamente. No Senado o poder mudou de mãos e está em boas mãos. O Davi tem surpreendido inclusive a mim e eu tenho modestamente procurado colaborar claro que com a cabeça de alguém que já foi quatro vezes presidente do Senado e passou por momentos também tumultuados da vida nacional mas eu acho que o Davi está muito bem o Senado está mantendo a sua rotina legislativa isso é isso é bom é a casa em funcionamento o meu partido está colaborando e eu colaborarei na medida do possível sem nenhuma outra pretensão eu não entendo que empoderamento do legislativo é ampliar o volume de emendas eu fiquei contra isso por ocasião agora da tentativa de fazê-lo na distribuição dos recursos da seção onerosa no financiamento das campanhas eleitorais eu não acho que é isso eu acho que cabe ao Congresso Nacional no dia a dia nas conversas nos bastidores garantir os valores democráticos a constituição eu acho que nós temos eu vinha brincando eu acho que nós temos aí nesse curto espaço de tempo já dá para enxergar nitidamente três bolsonaros três bolsonaros que é um bolsonaro das propostas econômicas que não sai do lugar não tem resultado nenhum para o qual as pessoas entendem que é um soldado para usar uma imagem um soldado raso não bata incontinência para ele você tem o bolsonaro das declarações chocantes da radicalização ideológica não é da preconceituosas esse aí teria sido reformado por inapetidão profissional e você tem um bolsonaro novo novo que é o bolsonaro que teve coragem sim não se sabe porque não importa para acabar com o corporativismo do ministério público escolhendo um procurador contra o próprio modelo e contra os excessos cometidos por alguns procuradores você tem um bolsonaro que colocou o coaf no seu devido lugar você tem um bolsonaro que mesmo não concordando com a lei de abuso de autoridade fez lá os seus vetos e ele entende que tinha que fazê-los mas não reagiu a deliberação do congresso nacional no sentido da rejeição desses vetos eu acho sim que claro todos nós estamos no campo da oposição mas se há um bolsonaro com o qual você pode dialogar é com esse bolsonaro para que ao final e ao cabo do seu período à frente do governo do Brasil sejam garantidos protegidos preservados os valores da democracia porque nós já fizemos muita coisa mas nessa área da institucionalidade do aprimoramento muita coisa ainda tem que se fazer no Brasil senador como que o senhor avalia especificamente nesses dez meses de governo a relação do presidente bolsonaro com o congresso nacional e particularmente com o senado casa a qual o senhor integra eu acho que é uma relação normal tanto o presidente da câmara e do senado eles estão conduzindo as casas muito bem o presidente do supremo nacional o presidente do supremo tribunal federal o ministro Dias Toffoli também está indo bem fortalecendo o protagonismo do supremo no controle da constitucionalidade dando respostas tivemos duas decisões importantes recentemente e uma agenda que está posta não se sabe ainda as datas mas significa que o supremo tribunal sim está convencido de que tem que ocupar cada vez mais espaços para garantir a democracia o respeito à constituição diante de adversários que se colocam aí no dia a dia eu acho que as coisas estão andando normalmente bem o senhor diz normalmente o governo Bolsonaro sofreu derrotas já no congresso teve normas editadas pelo governo que foram derrubadas uma quantidade grande de vetos agora do abuso de autoridade o presidente Bolsonaro vive hoje uma crise com o próprio partido dele que é uma coisa que a gente não via no Brasil há muito tempo como dizer que essa relação está normal com tanta fricção acontecendo essas fricções elas são do processo democrático o aprimoramento do papel do congresso ele acontece no momento em que é possível rejeitar alguma matéria devolver uma medida provisória exigir o cumprimento de uma destinação orçamentária é muito bom que isso aconteça quando se recusa nome para o conselho nacional do ministério público agora há um esforço do congresso nacional de mudar a composição porque está claro que tanto o cnmp quanto o cnj não podem ser órgãos de controle corporativos senão você vai estimular essa prática que aconteceu então como é que se aperfeiçoa a legislação é muda a composição mas está mudando como retaliação não está mudando objetivando um aperfeiçoamento para que aquele determinado órgão que se omitiu que tem muita culpa no cartório que foi corporativo ele deixe de ser eu acho que democracia é isso mesmo eu não tenho assim nenhuma relação com o presidente bolsonaro eu nunca tive uma conversa nunca tive uma conversa com ele as conversas são feitas pelos líderes da bancada pelo presidente do congresso nacional mas eu acho que eles tem que continuar assim conversando para que em meio a esse ódio disseminado a essa pequenez política que acha que é defensável minimizar os recursos para os programas sociais para educação para saúde para cultura para ciência e tecnologia para as artes nós possamos salvaguardar um Brasil que proteja a sua constituição a separação de poderes e que avance na medida que está sendo cobrado pela sociedade agora senador ainda nesse contexto da relação entre o executivo e o legislativo o presidente Davi Alcolumbre recebeu algumas críticas também por uma suposta subserviência aos interesses do Palácio do Planalto um dos casos recentes foi a questão da indicação do filho dele o deputado Eduardo Bolsonaro para a embaixada do Brasil nos Estados Unidos o Alcolumbre assumiu a articulação e tem sido ele tem tentado garantir os votos necessários para que o Bolsonaro formalize a indicação o senhor de fato concorda com essa tese de que o Davi tem sido pouco contestador em relação aos interesses do Planalto tenha subido uma postura de subserviência e uma segunda pergunta se o senhor fosse presidente do Senado o senhor negociaria a articulação para a indicação do Eduardo Bolsonaro não eu acho que isso é papel do líder do governo eu não compreendo e já disse a ele a aprovação do nome do deputado do Eduardo para embaixador no Oste como uma tarefa do presidente do Senado Federal entendo repito ser uma tarefa do líder do governo eu na presidência do Congresso Nacional eu nunca tentei me colocar como representante do pensamento de alguém você acaba sendo o produto ali da diversidade que existe na casa eu acho que essa indicação que ainda não se fez ela precisa ser apreciada não sob o olhado parentesco sobre isso é uma coisa que é um preço que não se pode pagar muita gente já disse no passado se não me engano o Sarney que parente em governo é uma coisa ruim para o governo e para o parente então eu acho que nós temos que fazer uma sabatina criteriosa temos que saber a qualidade do embaixador quais são os compromissos ou se vai ser apenas um embaixador para lesar o interesse da pátria e aí isso não pode acontecer mas não dá também para você antecipadamente fazer um veto porque a sabatina ela existe para que o senado faça ali um interrogatório uma avaliação um debate você nunca pode predizer subestimando as pessoas o que é que vai acontecer o senhor já definiu o seu voto? eu teoricamente eu voto contra mas pelo que tenho lido com relação a subordinação dos interesses da embaixada aos Estados Unidos que eu entendo conflitar mas assim mas eu não posso definir posição nenhuma antes de sabatiná-la os podcasts do UOL estão disponíveis em todas as plataformas você pode ver a lista desses programas em uol.com.br barra podcasts recebe salário faz transferência pagamento recarga de celular e até empréstimo tudo sem taxa PagBank a sua conta grátis do PagSeguro Baixe já o app e abra sua conta em 3 minutos Senador eu queria voltar a pergunta sobre a relação governo-Congresso Nacional hoje na composição do Congresso Nacional o senhor considera que o presidente Jair Bolsonaro conta com uma base de sustentação sólida ou o senhor acha que 10 meses depois ele ainda não conseguiu construir a sua base no Senado e os senadores estão votando aí de acordo com a matéria sem uma coesão que uma base implica Ah, eu acho que ele não construiu uma base e da forma que vai ele não vai construir porque você configura uma base e aí você dimensiona o seu tamanho a partir de compromissos programáticos não de eventuais interesses políticos ou pessoais e acho que isso precisa se fazer se é que ele quer ter uma base eu por exemplo eu não quero fazer parte dessa base eu quero exercer o meu papel como senador na plenitude conversando sugerindo apresentando encaminhamentos mas assim fazendo a grande política defendendo os valores nacionais a democracia a constituição e sou contra qualquer coisa que do ponto de vista fisiológico confunda o papel do parlamento com o aumento de recursos para emendas parlamentares para refis de determinado estado no Brasil a gente tem essa máxima que um país que em 30 anos teve dois impeachment que sem uma base o governo não consegue ir para frente o senhor considera que se o governo Bolsonaro não construir essa base quais vão ser as consequências para o governo ele não vai conseguir governar porque a economia é um indicativo fundamental a economia é um indicativo fundamental e ela é evidente que pode ajudar em qualquer momento na construção de uma base política quer dizer sem os resultados da economia você terá sempre mais dificuldades para a construção dessa base o impeachment é uma instituição desgastada no Brasil porque o nosso período democrático constitucional já nos obrigou nos últimos tempos a utilizá-lo algumas vezes duas vezes e quase utilizar numa terceira oportunidade mas assim mas no presidencialismo é sempre um desfecho que você não pode ali afastá-lo do dia a dia é sempre uma coisa possível eu sinceramente espero que essas coisas não aconteçam não aconteçam que o Brasil retome o seu caminho volte a crescer gere empregos a situação hoje é inadministrável do ponto de vista da redução da massa salarial da diminuição do poder de consumo do desemprego agora mesmo vamos ter um salário mínimo que está sendo fixado sem ganho real não temos mais uma política de valorização não temos uma política para investimento público para tração do investimento privado para resolver essas amarras da insegurança jurídica quer dizer o Brasil passa por problemas passa por problemas e a proposta do ministro Paulo Guedes ela parece que não vai produzir os resultados no tempo que ele imaginou então isso é muito ruim porque isso pode agravar ainda mais esse cenário o argumento do governo do ministro Paulo Guedes é que eles tiveram uma herança que eles estão consertando erros que foram feitos no passado o senhor concorda com essa argumentação dele? eu acho mas governo significa trocar o pneu com o carro andando você tem que resolver o problema da crise herdada do déficit mas você tem que tomar providências que estão sendo aí cobradas hoje tem que se explicar convencer a sociedade porque não mexer nessa questão aí dos bancos porque continuar remunerando o banco que não está cumprindo a sua parte na disponibilização dos créditos porque não se faz uma reforma porque não não resolve-se essa questão dos estados eu votei contra a reforma da previdência porque muita gente não entende que no nordeste 30% da renda média da população vem da previdência social e dos programas sociais e que esse número de um trilhão ele saiu do que? reforma da previdência sempre foi necessária a previdência do Brasil e de qualquer país do mundo tem que se submeter sempre a justes mas assim mas não há um modelo sustentável de previdência social sem crescimento econômico eu mesmo apresentei uma emenda que foi aprovada uma emenda de redação na lógica de aumentar a receita da previdência social porque dizem que o senado ele diminuiu a reforma da previdência não é verdade é porque essa gente não sabe numa economia do nordeste de um estado pobre onde a renda média eu queria repetir 30% da renda média é previdência social e programas sociais você acaba com salário com abono salarial para trabalhadores que ganham até dois salários mínimos isso não dá pra você pensar em tapar buraco da previdência social com abono de trabalhador que ganha até dois salários mínimos por que essa reforma do regime geral da previdência que privilégio contém o regime geral da previdência então essas coisas precisam ser discutidas tem que se continuar a fazer as reformas estruturantes mas assim mas numa lógica da complexidade do Brasil e como eu dizia eu votei contra a reforma da previdência mas como explicar fazê-la na união e não fazê-la nos estados quer dizer são coisas do ponto de vista político inexplicáveis eu acho agora senador o senhor mencionou que hoje identifica três bolsonaros são três personagens dentro do pelo menos sem querer separar mas é uma uma leitura um deles seria das declarações polêmicas que geram toda uma repercussão até a nível mundial mesmo visto o caso da Amazônia o senhor acredita que se esse Bolsonaro das declarações polêmicas saísse de cena a articulação dele melhoraria a estrutura a base do governo no congresso e também em relação a própria sociedade melhoraria caso ele falasse menos eu acho que a circunstância por mais que ele não queira vai impulsionando o presidente da república um aprendizado na relação com os poderes com o congresso e com o próprio supremo tribunal federal eu acho que o dia a dia vai exigindo mas o congresso não pode se apropriar desse espaço desse diálogo a pretexto de fortalecer o seu papel pensando em tirar proveito de ordem política paroquial ou pessoal eu acho que isso é muito ruim para para a democracia nós estamos vivendo o mais longevo período constitucional do Brasil e nós temos que aprender muito com ele e o Bolsonaro mais do que qualquer um precisa aprender com esse dia a dia senador eu queria fazer uma pergunta sobre o partido do senhor o MDB que passou agora por um processo de eleição interna pregando uma renovação no entanto da nova executiva três membros são filhos de políticos tradicionais do MDB inclusive o novo presidente o deputado Baleia Ross e nos estados o MDB continua na mão das de famílias e de políticos que sempre controlaram os diretórios estaduais há muitos anos inclusive em Alagoas no caso a família do senhor como pregar renovação com essas figuras que parecem se repetir na política e que transformam passam essa ideia de que a política é algo familiar e muitas vezes até hereditário olha o o o o Baleia ele 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 herdou um partido em péssimas condições o PMDB foi reduzido a metade nas últimas eleições de 22 senadores só 3 se reelegeram né nós só elegemos 3 governadores o partido era muito mal conduzido a a candidata que recebeu o maior volume de recursos foi a filha do ex-deputado Eduardo Cunha então era um partido sem comando sem lógica sem propósito que precisa ser reconstruído o MDB era uma baleia oceânica e e agora o baleia que tem baleia até no nome é recebeu uma uma tilápia mas é um jovem entendeu a sua idade e a idade de muitos que compõe a executiva significa em outras palavras em outras palavras uma mudança uma mudança de ares o deputado baleia do mesmo grupo político que estava no poder no MDB antes o grupo político ligado ao ex-presidente Michel Temer como que ele vai promover essa renovação significa uma mudança de ares já por si só agora o que é que nós precisamos fazer nós precisamos reconstruir o partido formar quadros ampliar as filiações tornar o partido competitivo para nessa eleição municipal recuperar o nosso legado a condição de maior partido do Brasil nós precisamos fazer isso cada um com humildade tem que fazer a sua parte cumprir o seu papel eu procurei colaborar essa questão de Alagoas nós temos em Alagoas o governo mais exitoso do Brasil do ponto de vista dos resultados na economia na questão fiscal na saúde na segurança na educação o governador de Alagoas apesar de meu filho você nunca é pai de governador mas é um ele faz um governo surpreendente ele investiu no ano que passou um bilhão de reais o Brasil está reservando no seu orçamento para investimento 17 milhões de reais ele vai investir novamente um bilhão de reais 17 bilhões de reais 17 bilhões 17 bilhões Alagoas investiu um bilhão um milhão de reais agora senador devido a esse fiz confusão essa briga dentro do PSL houve uma especulação de que o presidente Jair Bolsonaro poderia migrar para o MDB inclusive foi perguntado ao Baleia Ross e ele enfim evitou a pergunta saiu pela tangente queria saber do senhor o senhor receberia de braços abertos Jair Bolsonaro olha eu não eu não estou não estou informado de possibilidade mas assim nós não temos relação com Bolsonaro mas tivemos ali uma certa convivência ele chegou a muito tempo ele nunca conversou politicamente comigo mas se há uma característica que nós não podemos cobrar no Bolsonaro é a fidelidade partidária porque ele ele já militou em muitas em muitas siglas e acho que isso não vai acabar agora vai militar em várias também daqui para frente uma outra pergunta em relação a questão da velha nova política na época que o senhor se candidatou à presidência do senado em fevereiro o senhor brincava que estava surgindo um novo velho Renan hoje o senhor está mais para velho Renan ou para novo Renan? não, é que isso era uma era uma tentativa para demonstrar o que muitos queriam ocultar é que eu estava vindo aí ali das mesmas urnas do Bolsonaro das urnas que elegeram ali uma grande quantidade daquelas pessoas que estavam no senado né eu eu não estava não era biônico eu me elegi disputei uma uma eleição concorrida né tive o ministério público federal em Alagoas fazendo campanha querendo de qualquer forma me derrotar então não deixa de ser assim um 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 político vindo aí dessa zona que se dessa zona que se que se convencionou chamar de nova porque eu era também oriundo daquela eleição mas isso passou passou eu acho que agora nós temos que preservar o interesse nacional que compreender a fragilização dos partidos é e que colaborar mesmo quando o governo federal não quer que o parlamento colabore ou que o supremo colabore o senhor tem a ambição de voltar a sentar na cadeira de presidente do senado não tem não quero não vou ser candidato jamais eu já fui quatro vezes presidente do senado quatro ninguém na república foi cinco vezes presidente do senado e não é esse essas essas quatro vezes que me orgulha a coisa que mais me orgulha é de ter sido ao longo da história do Brasil o único senador que se elegeu quatro vezes em eleições seguidas eu disputei as últimas eleições e ganhei as últimas eleições para o senado no estado de Alagoas então eu estou 100% dedicado ao cumprimento do meu melhor papel mas o senhor considera por exemplo que o MDB como principal partido no senado o maior partido deva pleitear na eleição na próxima eleição o posto de presidente do senado ou o resultado da última eleição mudou a configuração de poder aí e o grupo do deputado do senador deve permanecer eu acho que está cedo essas coisas dividem o MDB foi dividido para a eleição e por isso não ganhou então em primeiro lugar é importante compor a unidade interna partidária mas muita gente julga que o MDB foi dividido inclusive por uma insistência do senhor de sair candidato mesmo num cenário que muita gente apontava uma resistência ao nome do senhor eu nem queria ser candidato o problema é que eu tinha sido quatro vezes e era um dos oito senadores do Brasil que se reelegeram o senado foi dizimado a política partidária ela foi vencida o PMDB teve um prejuízo monumental no nordeste você tem uma ideia só três senadores se reelegeram três no norte quatro do centro-oeste sudeste e sul só um senador se reelegeu Paulo Paim então aquilo virou a página da política eu sou um sobrevivente um remanescente é por isso que eu tenho que potencializar o meu papel mas jamais como presidente senador se o senhor não queria sair candidato não teria sido melhor abrir espaço para Simone Tebet por exemplo que estava surgindo como um nome em ascensão eu quis abrir eu quis abrir mas qual era o problema é que ela não tinha sido eleita naquela eleição ela vinha de uma eleição anterior e não e não aglutinava o partido ela se colocou como candidata na bancada e perdeu a eleição exigiu que eu fosse disputar e perdeu a eleição e se colocou como candidata no plenário ela enfim eu acho que isso já passou eu relevo mas ela prejudicou bastante tumultuou bastante aquele processo senador o senhor falou sobre essa necessidade de oxigenar e de renovar o MDB o MDB é um partido que sempre esteve associado ao governismo a integrar administrações nesse sentido o senhor acha que o MDB ter um ministro no governo Bolsonaro prejudica esse pleito do partido de tentar se arejar e se recolocar no cenário político na verdade o MDB não tem um ministro no governo Bolsonaro ministro Osmar Terra é do MDB o Bolsonaro tem um ministro no MDB é o inverso porque o MDB não participa formalmente da base de governo eu mesmo coloquei aqui algumas vezes eu sou oposição eu integro com satisfação o campo da oposição mas não me nego a colaborar com o Brasil e acho que o MDB tem que aprender o MDB tem que ter bandeiras propostas tem que se renovar tem que atrair quadros tem que ser competitivo nas capitais nos estados tem que tentar pelo menos voltar a ser o grande partido congressual que foi o que nos caracterizou e nos deu muita força ao longo desses anos o senhor no começo da entrevista citou o ex-procurador geral Rodrigo Janot e eu queria saber a opinião do senhor em relação aos fatos recentes envolvendo o nome do Janot que revelou que um dia bolou um plano para assassinar o ministro Gilmar Mendes como é que o senhor enxergou essa questão acha que foi somente uma estratégia de marketing ou de fato ele estava um momento de sinceridade extrema o Janot me causa asco quer dizer e esse caráter homicida que ele que ele desvenda no seu livro é uma coisa indicativa do que representou você ter um psicopata à frente da procuradoria geral da república eu acho que ele foi um mal que precisa ser resolvido porque pela autodelação pela autofragelação que ele possibilitou naquele livro ele é uma espécie de cadáver em sepulto e nós precisamos definir o que é que vai acontecer com ele eu entrei na Oda do Gado do Brasil na secção de Brasília para suspender a sua carteira profissional como advogado porque alguém que confessa que tentou assassinar dar um tiro na cara de um ministro do Supremo Tribunal não pode exercer esse ofício defendendo ninguém senador Renan Calheiros em nome da Folha Dual queria agradecer o comparecimento do senhor agradecer ao meu colega Henrikson muito obrigado pela entrevista obrigado mesmo o ao entrevista tem edição de áudio de Isabel Rani e coordenação de Diogo Pinheiro